Sr. Presidente, Sr. Deputado Bernardo Caldeira, em primeiro lugar gostaria de destacar aquilo que o Sr. Deputado começou na sua intervenção, que é o concurso internacional de transporte aéreo para o Porto Santo. Isso é que é fundamental para o Porto Santo. Não pode haver a mesma atrapalhada, o mesmo atraso que existiu no atual, da qual, desde que hoje, uma indefinição e uma incerteza da população do Porto Santo do seu sector hotelar e empresarial, diretamente ao futuro. Isto já pode acontecer novamente. Aquilo que o Sr. Deputado traz hoje aqui é a necessidade do Governo da República antecipar esse concurso no tempo necessário, para que os operadores económicos do Porto Santo saibam também essa sua operação ao nível de transporte aéreo. Isto é fundamental para o Porto Santo. E isto é bem claro aqui, que o PSD irá reclamar essa ação por parte do Governo da República em nome da população do Porto Santo. Ponto número 2. Sr. Deputado Bernardo Caldeira. Se o Deputado toque bem, já foi falado aqui por outros colegas, na matéria de substituição à mobilidade. Estamos perante o facto da qual o Governo da República não cumpre a lei. A lei foi aprovada em julho de 2019. Passaram-se quase dois anos. Ela não foi regulamentada. E o próprio tive a oportunidade de transmitir isso ao Presidente da República na última reunião aqui na Assembleia que tivemos, há poucas semanas, em transmitir que é uma vergonha o Estado, através do Governo da República, não cumprir a lei. Não cumprir. A lei está aprovada. Os madeirenses não têm uma nova regulamentação de substituição à mobilidade porque não é cumprido pelo Estado. O Estado recusa-se. O Governo recusa-se. O Governo do Partido Socialista recusa-se. Porquê? Porque nunca quis essa alteração. Foi obrigada a aprovar na Assembleia da República. E a prova que essa lei não foi regulamentada é que há má vontade política de António Costa e do Governo. Se o Estado de Bernardo Caldeira, há quem diga que o problema não é só no Partido Socialista não ter querido a alteração da lei. É também que o Primeiro-Ministro não falar com o Pedro Nunes Santos, Ministro da Tutela. Nós não temos culpa disso. Há mau ambiente entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Tutela. Isso é uma coisa que nos ultrapassa. Nós temos que saber se vai ser ou não regulamentado dois anos depois. Dois anos depois não há regulamentação. Embrulharam a ação. Embrulharam a ação. E o eventual, permito-se, por exemplo, grupo de trabalho. Mais de quase um ano e meio dessa promessa do grupo de trabalho nada existiu. Nem grupo de trabalho, nem regulamentação. Tinha muito mais para falar, se o deputado só quer lhe dizer. Há uma coisa que nós não vamos abdicar. Defender a mobilidade dos madrenses. É fundamental na nossa região. Muito obrigado.